O médico e diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa, José Camargo, é uma referência quando se fala em doação de órgãos. Certa vez, em uma palestra com magistrados que discutiam as questões legais da doação de órgãos, ele surpreendeu a todos, com uma história de amor entre mãe e filha. Eu sempre tive uma relação médio-paciente muito boa. Quando eu comecei a trabalhar com transplante, eu achei que eu tinha chegado no topo de uma relação possível. Aí, dez anos depois do primeiro transplante, nós fizemos o primeiro transplante de pulmão com doador vivo. E aí eu descobri que tudo que eu tinha aprendido até então era uma parcela pouco importante do que era possível. Porque tinha um outro acréscimo de emoção aí, que era não só o fato de que os pacientes transplantados com doadores vivos em geral são crianças ou adolescentes, mas tinha o grande envolvimento dos pais fazendo o que fosse possível para dar a última chance a sua cria. E isso ia significar doar um pedaço de si mesmo. Não, doar um pedaço de si mesmo, olha, é impressionante. A história é assim. Um casal de holandeses mudou para o Brasil há uns 15 anos atrás, porque eles eram especialistas em maçã e eles vieram para o Rio Grande do Sul para plantar maçã. Aí tiveram uma filha, a Mairis, que era lindinha, uma lindinha, de olho azul, cabelo crespo, era belíssima a guria. E ela tinha fibrose cística, que é uma doença horrorosa, destrói os pulmões e tal. E chegou um momento que a Mairis não conseguia mais ficar sem oxigênio e tal. E eles se apresentaram para serem doadores. Feita a avaliação, descobrimos uma tragédia. O pai não era compatível com o tipo sanguíneo. E eles não tinham parentes aqui, eles eram holandeses, não tinham familiares aqui. E aí, quando eu expliquei para a mãe, um doce de criatura, que era impossível porque nós não tínhamos o segundo doador, ela me disse, doutor, eu tive uma ideia. Por que o senhor não usa o meu lobo inferior direito para substituir o pulmão direito? O meu lobo inferior esquerdo para substituir o pulmão esquerdo, da Mairis? Eu disse, não, isso é impossível porque nenhum serviço aceitaria fazer isso. Porque uma pessoa que doe um lobo não modificou a expectativa de vida, nem a qualidade. Mas se você doar dois lobos, que equivale a um pulmão, você vai ter uma vida menos longa e menos qualificada. E aí, Bárbara, ela fez uma pergunta que me derrubou e que eu transferi para os magistrados. Doutor, e se a minha filha morrer, o que eu faço com esse excesso de pulmões que Deus me deu? Isso é mãezona, né? Choramos abraçados muito. E seis meses depois, quando a Mairis morreu sem ter conseguido o doador, choramos abraçados de novo no cemitério. Você pode rever essa e outras histórias de pessoas que fazem a diferença no canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações do Parlamento Gaúcho.